Tem uma poeira ou não é nada? Bom dia, seu Tonho! Bom dia, seu Mané! É uma alegria ver você, seu Tonho! Ah, seu Mané, e a alegria é grande mesmo, viu, seu Mané? Ô, seu Tonho! Você não para de alimpar o carrinho, não é, seu Tonho? Seu Mané, é direto alimpando, seu Mané, porque pega montar poeira, seu Mané. Ô, seu Tonho, eu acho graça quando vejo esse carro, tão bonito eu acho ele, porque é bonito e é bom, seu Tonho! Bonito e bom, e andador! E você é um cabra zeloso, né, seu Tonho? Você não sai de perto dele, seu Tonho? Não, seu Mané, um pedacinho que eu saí, seu Mané, aí vem os carros formizou aqui, e esse buraco aqui eu achei aberto. Eu não sei quem foi que abriu, e nem eu sei fechar. Seu Tonho, eu só não fecho para você de graça, porque eu também não sei fechar. Ah, pois é, seu Mané. Se eu soubesse eu fechava, você tem que ir buscar um mercante em Sousa, seu Tonho, para fechar ele. Nessa loujura toda? E você não sabe dirigir, não, seu Tonho? Sei não, seu Mané, não sei não, eu não dirigi, eu não sei de nada. Ô, seu Tonho, vamos fazer um negócio mais eu, mas, seu Mané? Qual é o negócio que você quer fazer? Eu sou, eu sou motorista habilotado, há muitos anos, você sabe, eu tenho carteira de motorista. Eu sei que tem, seu Mané, eu sei. Aí eu faço um negócio bom com você, seu Tonho, hein? Sim, tá bom. Qual é o negócio? O negócio é o seguinte, você, quando você quiser sair nesse carro, eu vou dirigir o seu carro de graça, você não paga nem por mês, nem por ano. Vou dirigir de graça, mas em troca de alguma viagem, quando eu precisar de ir a algum canto nesse carro, você me arruma. Eu também não pago nada a você. É porque eu vou dirigir de graça para modo de ganhar as viagens, não sabe? Se for uma viagem de muita precisão, seu Mané, eu arrumo. Se for uma viagem de muita precisão. Ah, seu Tonho, você acha que eu vou falar um carro emprestado para fazer viagem sem precisão? É se por acaso eu precisar, uma viagem de precisão, você me arruma. Tá certo? Tá certo. Tá bom, viu, seu Tonho? Combinado, viu? Hum, com certeza, arrumo. Seu Tonho, vamos fazer o seguinte? Sim, diga. Ah, pois me empreste, me empreste ele, seu Tonho, para me ir em Santana do Mato. Ô, seu Mané, eu vou emprestar. Você quer ir ver o que em Santana do Mato? Buscar uma rapadura que o meu amigo Ramon me deu. É muito bonito mesmo, né, seu Mané? Eu emprestar o meu carro bem selado para você buscar uma rapadura em Santana do Mato. Mas quem sabe se ele não me dá mais coisa? Um dia desse ele mandou uma garrafa de champanhe para mim lá de Natal. Não empresta o carro? Arrumou nada, empresto nada, seu Mané. Isso aí não. É, até lá em Santana do Mato só dá mais ou menos 250 quilombo. Empresto nada, seu Mané. Eu sei que é em Santana do Mato, mas eu não empresto. O rato, velho, morto de fome, você não arruma, olha agora. Tampou o buraco, tampou o buraco que eu pensava que não tinha quem tampar. Tá bom demais, mas menino, vou emprestar. Vai comprar carro, velho. É, agora eu vou ali em casa, já tá limpinho. Eu vou ali em casa, quando eu vier, eu alimpo do outro lado. Desse jeito, tá, meu irmão? Desse jeito. Esse aqui é, esse aqui é. E aí, delegado? E aí, doutor? Tudo bom, né? Tudo bom. É, só passeando aí. Só passeando. É. Após, eu tô gostando, viu? É. Valeu, doutor. Tô gostando do seu jeito. Assim é que é o jeito de se andar. Pronto, delegado. Valeu. Do valor. Só bastou duas tapas pra ele aprender. Nas três, ele vira homem e não anda mais com aquela malandragem. É, desse jeito, ó, meu irmão. Da próxima eu pego ele. Só não peguei ele aqui agora, porque já é doze horas do dia e eu tô com sono, ó. Me bateu a soneca e vou aí dormir, meu irmão. Mas da próxima vez, hein? Ó, assim que é, meu irmão. Eu tô com sede, seu sede. Rapaz, você só anda pedindo, rapaz. Ô, moleque velho nojento. Eu quero água, seu sede. Mas você não tem água aqui, ó. Vai, eu quero que você arrume pra eu. Vou arrumar água aonde, hein? Eu não sei não, aonde tiver. Menino, ó. Vamos aqui pra casa... É de seu Antônio? Eu acho que ele tá em casa. Vai me dar água ou não vai? Vamos pedir água na casa de seu Antônio? Então, vambora. Você, ó, eu vou deixar de andar mais você, viu? Mas eu não deixei andar mais você. Seu Antônio? Seu Antônio? O que é? Olha, tá em casa. Peça alguém ali? Seu Antônio? Olha. Eu quero um alguinho, seu Antônio. Água? Sim. E você não passou pelo lacuna, não? Não, seu Antônio, mas eu quero água aqui na sua casa, seu Antônio. É, seu Antônio? Você deu uma alguinha a ela aqui, seu Antônio? Porque esse moleco velho tá morrendo de sede. O açude tá cheio de água. O açude sangrou. E a água é limpa. Vai beberá. Não, senhor, seu Antônio. Mas que água aqui? Abre a sua porta, seu Antônio. Abre o nada, rapaz. Que conversa é essa? Mas agora chegou mesmo. Seu Antônio, não faça isso não, seu Antônio. Deu uma alguinha a ele, seu Antônio. Já tá feito. Eu não vou dar água. Porque tem água aí. Porque beber tudo aí onde vocês passarem. Antônio, é só um copo d'água, seu Antônio. Não dá, não. Não deve caber de nada. É, e dói. Opa, irmã, viu? Não vai abrir mesmo, não, seu Antônio. Deixa eu quieto. Deixa eu quieto. Tem mil. Tem mil, senhor. Abre essa boca aí, que eu quero saber se não vai sair. Óbvio, senhor. Abre, abre, abre. Vamos, 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 vamos. Mas, menino, agora chegou. Mas, como é que pode? Está, bicho, eu pego vocês, eu pego vocês. Eu vou me sentar aqui agora, que eu quero me sentar aqui, que eu quero posturar. Eu quero saber se eles vêm para cá mais, eu vou posturar aqui agora. Eu quero saber se eles vêm, mexer mais no meu círculo. O fosquinho é do seu Antônio, rapaz. Ah, senhor Jorge, o fosquinho é do seu Antônio, senhor. É bonitinho, né? Rapaz, ele está zelando do fosquinho, não está? Rapaz, não tem nem um pingo de poeira, viu? Tem nada e nem... E ele não tem nem relão, senhor senhor. Nem nada? Senhor senhor. Oi. Vou tirar aqui o oco, porque eu não estou vendo nada, não. Tirei o oco. Mas, a joelhinha está com uma chave, senhor senhor. Ele está com uma chave na ignição. Tá, senhor senhor. Eu acho que sabe o que é? Hum. Se eu não estou e deixo para a pessoa dar uma voltinha nele, né? Será? Eu acho que sim. Vamos lá? Dar uma voltinha nesse fosquinho? Você quem sabe? Se você quiser e nós vamos. Eu vou. Vamos. Vamos logo enquanto ele não chegue por aqui. Ele não vai achar ruim não, não. Eu acho que ele vai deixar a chave, né? Não vai achar nada, senhor. Eu estou aí. É jeito bom. Vamos. Hum, meu Deus. Vi logo, homem. O que? O que? Não é? Meu porra! Ah, peraí! Que coisa mesmo! É... Para aí, rapaz! Para aí! É meu porra! Para aí, rapaz! Para! Para! Para aí, rapaz! Para aí, rapaz! Para aí, rapaz! Para aí, rapaz! Eu acho que eu não vou dar, só tô morto e botar, mas eu espero vocês na volta que vocês não vão ficar com ele, vocês vão botar pra trás, eu espero em casa. Rosinha, eu já tô morto sim, viu Rosinha? Rosinha, para um pouquinho, Rosinha, eu não aguento mais não, é sério, eu tô cansada. Ei, olha aí seu Zenil! Seu Zenil já tá rolando a nós seu Zenil. Eu vou entrar pra dentro, e os machos vão em cima. Tá bom. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Já tô aqui meu menino. Sabe tudo, você vai descontado? É, eu vou também. Rosinha, Rosinha, vai onde? Arriba a perna meu filho. Vamos. Tá pronto? Pode ir! Pode ir, seu Zenil! Para! Para, seu Zenil! Vamos, seu Zenil! Vem! Vai! Vai! Agora tá contato, meu! Arraste, arraste! Eu sei que quando o Fusca chegar, talvez já tenham acabado, vão acabar. Mas eu pego ele ainda, pode ter. Eu acho que ele ainda é o primeiro Fusca. Ele deu o Fusca. Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! Ei! 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 Tenho vergonha, rapaz! Você arrumação bonita! Sai logo daí, por favor! O que foi, Santon? O que foi, Santon? O que foi, Santon? Só volta! Vem, Santon, mano! Tá bom, não tá! Santon agora! Eu não quero saber disso! Santon! Obrigado, viu, Santon! Obrigado! A minha carrinha bomba! Sai de fora! Obrigado, Santon! Gostei? Vem, Santon, do carro? Gostei! Santon! Eu vou deixar de sair! Obrigada, Santon! Qual? Deixa de sair, gente! Vem, Santon! Vai que embora, Rancolho! Vai que embora, Rancolho! Não sei se você não chegou aqui só com os pneus! Tem um resônio!